Já imaginou ter amizade com todos os youtubers famosos de Roblox? Pois é, hoje eu vou enviar 100 solicitações de amizades pra 100 youtubers famosos no Roblox. Mas antes, vamos criar umas regras aqui. A primeira regra é que todos os youtubers tem que ter no mínimo 10 mil inscritos. A segunda regra pode ser qualquer tipo de youtuber, de Minecraft, de Roblox ou de conteúdos variados. Não importa o que eles postem, contanto que tem pelo menos um vídeo de Roblox. Terceira regra, tem que ser youtubers brasileiros. Senão ia ficar muito fácil, né? E a quarta regra é que eu vou ter que criar uma conta nova de Roblox pros youtubers não saberem que sou eu que tô mandando solicitação de amizade. Primeiro eu tenho que colocar a minha data de nascimento, que é dia 6 de janeiro de 2001. Pois é, eu já tô virando ancião com 23 anos. E qual a idade de vocês? Comenta aí pra me saber. Agora a gente vai pra parte mais importante, o nosso nome de usuário. Eu poderia até colocar AKBIDKH2024. Mas na verdade eu vou colocar, não sou o meu bonitão. Pera aí, já tão usando essa conta? Eu, hein? O que foi engraçadinho? Mas tudo bem, a gente resolve isso daqui colocando um underline aqui, ó. Perfeito. Agora é só a gente colocar a senha aqui. E pronto, a nossa conta tá criada. Não sou o meu bonitão. E o primeiro youtuber que a gente vai adicionar... Sou eu mesmo, mano. Uma cabeça de batata, velho. Olha isso daqui. Mas tá bom, vamos adicionar amizade. A segunda pessoa é o Problems. Então vamos adicionar amizade. E pelo amor de Deus, Problems, você nunca me decepcionou, velho. Me aceita aí, vai. O terceiro é o Geleia. Me pergunto o que ele tá com essa skin aqui que não tem nada a ver. Mas tá bom, acho bom você me aceitar, hein, Geleia. Eu sei onde é que você mora. O próximo aqui é o Selbit. O nome dele é Selbit Burro. Pelo incrível que pareça, mano. A conta dele é bugadaço, olha. Não dá pra ver o que ele tá vestindo aqui, não. Isso aqui é meio estranho, né, velho? Mas tá bom, vamos adicionar amizade. Temos agora aqui também o Joji de mentira, que ele é mó calangão. E claramente aqui ele fala, não sou o Joji. Mas sim, é o Joji, galera. Inclusive ele tem amizade com o Geleião aqui, ó. Então vamos adicionar amizade. Temos aqui também o meu amigo Chique, que tá com uma skin bizarra e o sobre dele não tem nada a ver. Mas tá bom, vamos adicionar amizade. Temos também o Gongon, que atualmente ele tá usando essa skin de xerife aqui, ó. Bem diferente. E o sobre dele tá em inglês, velho. Ele foi hackeado? Mas eu não quero nem saber, vou adicionar amizade. Inclusive, olha só, parece que ele lançou um jogo aqui, ó. A próxima é a Papille, que é namorada do Chique. E olha só, ela tem quase 200 mil seguidor. O sobre dela tá bugado também, igualzinho do Chique. Mas tudo bem, eu vou adicionar amizade. Eu só espero que no meio dessa lista aqui não vaze a minha namorada. Temos aqui também Enaldinho Boladão. Pra quem não sabe, sim. O Enaldinho, ele tem uma conta de Roblox. Pelo incrível que pareça, há dois anos atrás, o Enaldinho, ele gravou dois vídeos de Roblox. Que foi de Round 6 e também de... Sei lá que jogo que é esse. Mas como vocês podem ver claramente, essa skin aqui é a mesma que tá nesse perfil. Então vamos adicionar amizade. E se o Enaldinho tem uma conta no Roblox, o Felipe Neto também tem, cara. Com 14 mil seguidores, mano. Isso aqui é surreal, velho. E quem diria que o Felipe Neto jogaria Roblox? Dá uma olhada só. Diferente do Enaldinho, o Felipe Neto jogou muito mais Roblox. Tem até umas playlists aqui lotadas de vídeo, ó. Então, Felipe Neto, me aceita aí, vai. Vamos adicionar amizade aqui, ó. Agora temos aqui o nosso famosíssimo Jazz Ghost. E, mano, eu sou fã desse cara. Então já vamos adicionar amizade aqui. Mas pera aí que esses foram só os 10 primeiros youtubers. Temos aqui agora Melzinha Mel Games. E ela tá batendo um recorde de seguidores, mano. Ela tem quase 300 mil. E ela é a charada, nossa grandissíssima Melzinha. Então não vamos perder tempo, não. Vamos adicionar amizade. Agora nós temos aqui o Brancoala. Porque o nome dele é Brancoalado. E tudo no perfil dele é azul, mano. Olha, a roupa é azul. Os personagens aqui tudo azul. As amizades dele é tudo azul. É uma legião de Brancoala. Mas eu gosto muito desse cara. Então vamos adicionar amizade. Agora temos aqui Mussoumano. E, cara, eu me recuso a acreditar que o Mussoumano já jogou Roblox. Como assim? E aqui embaixo ele é amigo do Brancoala. E também tem amizade com Mussarela, que é irmão dele. Então já vamos adicionar amizade do Mussoumano. E também do Mussarela. Temos aqui agora o Gamer Costa, que é um grande amigão meu, que grava vídeos de GTA. Mas se você pesquisar no YouTube, você vai ver que três anos atrás ele gravava Roblox. E é literalmente a mesma conta que a gente vai adicionar amizade. E agora temos aqui o Duolingo. Tá, mas vocês lembram das regras, né? Pra poder aparecer nesse vídeo, tem que ter postado pelo menos um vídeo dentro do Roblox. E como vocês claramente podem ver aqui, o Duolingo tem um vídeo dentro do Roblox. Então, meu filho, não vamos nem perder tempo, não. Já saraiva aqui no adicionar amizade. E vamos pro próximo. Agora nós temos aqui o Robin Hood Gamer. E logo abaixo a gente tem o Beto Gamer e o Rei Davi. Bom, esse aqui basicamente é o Robin Hood, o Arqueiro Boladão, com 150 mil seguidores. Vamos adicionar amizade. Temos aqui também o Beto Gamer, que é o Betão do Pão, que faz a melhor comida do Japão. Não fez sentido nem essa frase, mas tudo bem. Embaixo tem a skin dele que parece que tá meio zangado. Vamos adicionar amizade. E temos aqui também o Rei Davi, com quase 130 mil seguidores. Então, vamos adicionar amizade. E essa aqui é a skin dele, com um passarinho no ombro e... O que é isso aqui? Olha, mano, ele tem um astronauta ali que custa 600 Robux. Tá podendo, hein? Temos também a Francine223. Ou melhor dizendo, todo mundo conhece ela como Amy Scarletina. Ela faz vários vídeos de Roblox aqui no YouTube. Então, sem perder muito tempo, vamos adicionar amizade. O próximo é o Lucas Clashion. Oi, eu sou o Lucão, um pirada gangsta. Esse aqui é o nosso amigo, conhecido mais como Spike do Like. E a skin dele é bem Sigma, né? E é claro que não podia faltar o cacto no ombro dele. Olha, ele tem um item limitado aqui também, ó. Custa 450 Robux. E nem vende mais, porque esse aqui é limitado. Mas tá bom, vamos adicionar amizade. Agora temos Dudu Beteiro, com 192 mil seguidores. E também o Biano Beteiro, com 47 mil seguidores. E o Biano tem uns negócios aqui limitado, ó. Que? 3 mil Robux. Só essa gravata borboleda claçuda. E ele ainda tem um rostinho aqui limitado também, ó. 3.600 Robux. E além desses dois itens limitados, ele tem também esse item que vale 450 Robux. Essa asa aqui de 1.700. E esses anéis aqui que custam 250 Robux. Ou seja, o Biano é o cara mais rico do Roblox. Então vamos adicionar a amizade dele. E também do Dudu Beteiro. Agora temos aqui a Julia Mine Girl. E galera, isso aqui é brincadeira. Ela tem mais de 800 mil seguidores. O ranking foi atualizado. Mas também faz sentido, né? Só que no YouTube ela tem 11 milhões de inscritos. Ô Julia, eu nunca te pedi nada. Por favor, aceita uma amizade, vai. E logo em sequência nós temos aqui também o Tex. Com mais de 400 mil seguidores. Que ocupa a nossa segunda colocação de mais seguidores aqui no Roblox. Então Tex, se a Julia Mine Girl não me aceitar, pelo menos você me dá essa moral. Aceita aí, vai. Vamos adicionar a amizade. Galera, eu confesso pra vocês que eu tô perdendo a conta já. Nem sei quantos youtubers que foram. Mas se tiver aparecido mais de 3 youtubers que você conhece, deixa o like. Agora temos aqui a Monquise. O nome da conta dele é Monquise Gatinha. Ela tem um bigodão, galera. Olha isso aqui, mano. A skin dela é bem bizarra, velho. Ela tem um bigodão, uma espada, uma grande elfa. As pernas dela é bem pequenininha. E aqui já fala, né? Oi, gente. Todo dia eu sou uma pessoa diferente, mas eu sou legal. E como ela realmente é legal, vamos adicionar a amizade. E é claro, né? Se tem Monquise, tem também o JVNQ. Mano, olha a skin do JV, cara. É literalmente o cara calvo, meio que com a cara de noob. Mano, isso aqui é muito bom, velho. JV, me aceita aí, vai. Por favor. Opa, olha só a conta que apareceu aqui agora. Mr. Beast? Desde 2009? Tá, mas peraí que eu preciso saber se o Mr. Beast realmente já jogou Roblox. É, galera. Pensa que no Mr. Beast Roblox eu não encontrei nenhum vídeo dele jogando. Mas já que é o Mr. Beast, a gente vai quebrar a regra um pouquinho. Vamos tentar adicionar a amizade dele. Imagina, velho. Isso o Mr. Beast aceita minha amizade? Temos aqui agora o Lipão Gamer. Sim, pra quem não conhece ele, esse é o canal do Lipão. Ele faz bastante vídeos de GTA. E sim, ele já jogou Roblox. Inclusive com o nosso amigo Lucão. Mas que ele tem só 100 seguidores aqui no Roblox. Eu vou adicionar a amizade dele. Vai que ele me aceita, né? Dá pra ver que ele não jogou muito Roblox, não. É skin dele, velho. Isso aqui é padrão do jogo, né, não? Eu nem sei quantos youtubers que foi, mal. Tô torcendo pra minha namorada não aparecer nessa lista. Vocês se lembram do Celbit Burro? Pois é. Agora temos aqui o Golarte Burro. Parece que eles criaram a conta juntos, né? Com o mesmo propósito. Mas tudo bem. Essa aqui é a conta do Golarte. Ele tem uma skin maneiraça. Gostei do corte de cabelo. É amigo do Celbit Burro. E a gente vai adicionar a amizade dele. E é claro, temos aqui também o Fê Batista. E a skin dele é ele com um monte de feijão, mano. Eu não sei o que tem esse tanto de feijão aqui, não. Mas é o Fê Batista. E eu vou adicionar a amizade dele. Já foram mais de 30 youtubers famosos de Roblox. Então vamos dar uma aceleradinha até a gente chegar nos 50. Então vamos adicionar a Bela, o Lox, o King, o Barra Blox, o Celoblox, a Vivi Gamer, o Erodrago, a Aninha Roblox, o Pixel, o Frost Terry, Nicky Gamer, Vinny Bug, o Beat Gamer, o GeoCoffee e o Smurfzinho. Pô, aí, então, onde é que tá saindo tanto youtuber famoso de Roblox assim, hein? Eu achei que ia ter só uns 50. Mas a gente só tá na metade da lista. Faltam muitos youtubers ainda. Luna Ros... Peraí, meu Deus do céu, véi. O que a conta minha namorada tá fazendo aqui? Enfim, eu vou clicar em adicionar amizade. Mas eu só vou revelar o canal dela em outro vídeo se você se inscrever no canal. Como é que o nome dela foi parar nessa lista? Pelo amor de Deus. Mas continuando a nossa lista aqui, nós temos o Atos, que vocês conhecem. Vamos adicionar amizade. Olha a skin dele, véi. Tem até o Zé Galo aqui. Temos também o Cadres. E já vamos adicionar amizade. E é claro que não podia faltar o Naru. E sem contar que ainda falta o resto da turma do Problems. Peraí que agora eu vou te contar um segredo. Você sabia que dá pra assistir seus filmes e as suas séries favoritas no seu celular? Com apenas um clique? Essa daqui, por exemplo, é minha série favorita. Mas você tá esperando o quê? Clique aí na descrição em vez de se divertir. Então vamos adicionar eles. Começando pelo Caducos, o Zoom Astronauta e a Melzinha da casa. E já que a gente tá adicionando a Melzinha da casa, eu vou contar um segredo pra vocês. Você sabia que aqui embaixo tem o pai do Problems e a mãe da Melzinha, que são os perfis oficiais? Temos aqui também a Luluca, que tava demorando até pra poder aparecer nessa lista, né? E ela tem mais de 400 mil seguidores, cara. E pelo visto não tem nenhum item limitado, não. Vamos adicionar amizade. Eu tô voltando aqui na Melzinha porque eu esqueci de adicionar a amizade dela. É... Eu acabei de ver que eu não consegui adicionar amizade porque ela já tem 200 amizades. Ou seja, é menos um pra lista. Temos aqui também o Jeff Blocks, mas como eu não tô achando a conta principal dele, eu vou adicionar a conta secundária dele, que é essa daqui, Jeff Blocks Second. Já que como vocês podem ver, a conta oficial dele é essa daqui, ó, Jeff Blocks. Mas quando eu clico na conta, parece que ele foi banido. Temos também a Natasha Panda, que é a melhor amiga da Papille. E ela tem um item limitado aqui, ó, que custa 1429 Robux. E claramente a skin dela dá pra poder ver que ela gosta muito de panda, né? Então, Natasha, adiciona a nossa amizade aí. Falando em panda, tem o pandão também, que é mais um obcecado por panda. Então vamos adicionar amizade. Temos a Cherry, uma baita de uma cabeça de pato, mano. Não dá pra ver direito o rosto dela, mas tudo bem. Vamos adicionar amizade. E logo aqui embaixo eu tô vendo que tem o Authentic Games. E vamos adicionar ele também. Agora aqui temos o Alex aí, que é outro grande amigo meu. Então já deixa eu adicionar a amizade dele. E na lista ainda tem bastante youtubers famosos que vocês conhecem. Como, por exemplo, o Mendraque da Creative Squad. Que tem até amizade com o Problems. Espero que ele aceite minha amizade. Tem o Onerb. Vamos adicionar também. O K do Shin. Aceita aí. E pra fechar a lista da Creative Squad. Temos aqui o Tonigon do YouTube. Sim, galera. Por mais que vocês achem que ele nunca jogou, nunca gravou Roblox. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, onde o Tonigon tá jogando Roblox juntamente com o Geleia. Então sim, essa é a conta oficial do Tonigon. Vamos adicionar amizade. E bom, se teve Felipe Neto, é claro que tem o Lucas Neto também. Com zero amizades, zero seguidores e zero pessoas seguindo ele. E sim, galera. Essa é a conta oficial do Lucas Neto. E eu vou provar pra vocês. Há quatro meses atrás, o Lucas Neto postou esse vídeo aqui. Lucas Neto e Gi viraram bonecos do Roblox. E assistindo esse vídeo aqui, eu até tentei ver a conta do Lucas Neto aqui. Mas tava impossível, porque tava cortado. Mas eu fui até o final do vídeo. E mesmo sendo difícil de ver, tá bem aqui. Lucas Neto Dino. Que é essa mesma conta aqui que ele usou pra poder jogar naquele vídeo. E detalhe, esse vídeo foi postado dia 5 de julho. E a conta foi criada dia 3 de julho. Coincidência? Mas tomara que eu seja a primeira amizade que ele vai aceitar aqui, né? Vamos tentar adicionar. Vocês lembram que eu falei que não tinha mais jogador de Roblox da Creative Squad? Pois é, acabei de achar a conta do Feuripe. E é mais uma conta que tem zero seguidores. Vamos adicionar amizade. E nesse vídeo aqui, onde ele tá jogando Rainbow Friends, vocês podem ver que a conta dele é essa daqui, ó. Felpzinho FPS. É, parece que eu escrevi errado. Aqui tá Felpzinho FPS. Então o correto seria essa conta aqui. Com 134 seguidores. Vamos adicionar amizade. E por sorte, encontramos o Berne aqui também, ó. Não vamos perder tempo não. Me adiciona aí, Berne. Agora aqui temos o casal mais fofo do YouTube, que é o Marcelo DRV. Vamos adicionar amizade. E a queridíssima Duda Berude. Vamos adicionar amizade também. Tem também os nossos amigos Sandega, uma skin bem estranha no Roblox, porque ele deveria ser verde. E o Xinglau, que é o pato mais fofo do YouTube. Não tem jeito, né? Vamos adicionar. E os próximos 10 YouTubers que a gente vai adicionar são... Veio, é conta demais de YouTuber famoso de Roblox. Mas tudo bem, a gente já tá chegando na lista final. Faltam menos de 20 YouTubers pra gente encerrar essa lista. Começando pelo nosso amigo Hurtão, que aqui já fala Hurtig Oficial. Ele tem amizade com Problems também, então vamos adicionar. Temos o Enemafu, vamos adicionar. E também o Scorpion Gamer, que é mais um YouTuber de GTA. Vamos adicionar amizade. Tem também o Flex Power, que pra quem não sabe, ele não joga só Fortnite. Ele também já jogou Roblox. Então já adiciona. E aqui temos também o Luan Clash War, que é irmão do Lucão. E ele tem dois itens limitados aqui, ó. Tem um cordão, que custa 650. E tem uma máscara meio que... Olha, parece que é a cara dele, véi. Que custa mil Robux. E eu vou mandar solicitação de amizade. Esse aqui é o Carlinho do Play. Mandei solicitação. E pode não parecer, galera, mas essa conta aqui é literalmente a conta do Nobru. Pra vocês não falar que eu tô mentindo, tá aqui um vídeo dele de 3 anos atrás, jogando Roblox. E a conta dele tá aqui, ó. Nobru Gamer 123. É literalmente a conta do Nobru, véi. Então vamos adicionar o Nobruzão. Aguenta aí que a lista já tá acabando. Temos aqui o nosso amigo Rimaro. O Cronos. Vamos adicionar. Esse daqui é o Rezendog. Ou melhor dizendo, o Rezende. A conta dele é bem antiga. Foi criada lá em 2016. E as únicas amizades dele é o Rick Marim e o Pok. Temos aqui a Batata. Ou melhor dizendo, a Coelha Games. A Sarinha Blox Games. Já vamos adicionar. E pra finalizar essa lista com chave de ouro, esses aqui são os nossos últimos youtubers famosos. O Lopeira Bananeira. O Levi. O Nando. O Smurf Blox. E a nossa última conta, que é o X Marcelo. Que tem mais de 400 mil seguidores aqui no Roblox. Então vamos adicionar a nossa última amizade. E ver quantos youtubers famosos vão adicionar a gente. E depois de mandar seis solicitações de amizades pra youtubers famosos, duas pessoas já me aceitaram. E agora eu vou esperar 24 horas pra ver quantos youtubers famosos vão me aceitar. Uma eternidade depois. E olha só, véi. Sete pessoas me aceitaram. Vamos descobrir quem que é. E as seis pessoas que me aceitaram são o Alexei, a Bela, o Lucão, o Caducos, o Problems e o Zoom Astronauta. E a gente pode falar que esse teste foi um sucesso. De cem pessoas que te mandou a solicitação, apenas seis aceitaram a minha amizade. Pelo visto eu tô precisando de amigo, galera. Me manda solicitação de amizade aí, vai. Bom, enquanto ninguém me manda solicitação de amizade, eu vou jogar um pouquinho de Roblox aqui sozinho. Tchau. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.